Os bombeiros trabalhavam nesta segunda-feira em meio a fortes ventos para controlar um grande incêndio na província de Alicante, no sudeste da Espanha. Enquanto isso, outro foi estabilizado em Aragão, ao norte do país. Ambos os incêndios começaram no sábado. O de Aragão mobilizou 350 bombeiros, queimou 6 mil hectares e forçou 1.500 pessoas a deixarem suas casas. As equipes conseguiram estabilizá-lo e evitar que o fogo alcançasse o Parque Natural de Moncaio. Segundo as autoridades locais, a situação estava evoluindo favoravelmente nesta segunda-feira. Mais ao sul, na província de Alicante, centenas de bombeiros apoiados por 25 aviões cisterna e helicópteros tentavam apagar as chamas no Val d'Ebo, a 50 quilômetros ao norte da cidade turística de Benidorm. Segundo a administração regional, além do fogo ter destruído mais de 6.500 hectares por completo e deixado 1.200 pessoas deslocadas, o trabalho dos bombeiros está sendo dificultado pelos fortes ventos nesta zona montanhosa. Só neste ano, a Espanha sofreu 390 incêndios alimentados por temperaturas muito altas, muitas vezes superiores a 40 graus Celsius, além de secas persistentes. O Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais disse que o fogo queimou mais de 245 mil hectares na Espanha este ano, sendo o país mais afetado da Europa. Então, mais afetado da Europa! Obrigado.